Vamos lá gente, aula de esqui Dá um sorrisinho agora Vamos ver Tá, isso Gabriela agora Partirá Vamos Gabriela, vamos a ti Vamos Bom, isso 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 Muito bem Muito bem Não, ainda não Deixa eu girar aqui Não vai cair com isso Está nevando Dá pra ver aqui Abrir cunha Deixa eu abrir cunha Agora vamos, olha como é que se sobe aqui Vou dar um zoom aqui Bota um treco ali no meio das pernas e vai Minha beleza nórdica Olha cá como eu estou aí Estou dentro da Calorzão danado aqui E meus, o que está achando da neve? Devia ter rindo de regata Lembra Recife? Um pouquinho, um pouquinho Recife Recife no inverno Recife no inverno É mais ou menos assim Oxe, meu nego Dá um tchauzinho Dico pro Faustão Dedicado ao Faustão agora Vira Isso Vai cair Agora caiu Caramba Olha o Faustão Caramba Que fino Agora a Gabi está subindo Já já vai descer aqui para eu filmar É bem alto para vocês terem uma noção Bem comprida Agora que ela está na metade do caminho Ah Boa Ó Boa Lino Bom Boa 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 Já já ela vai descer Vamos tentar achá-la Acho que agora ela vai descer Tá descendo Tá bem rápida Tá bem rápido Desceu Vamos Vamos O que é isso? O que é isso? O que é isso?